Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy. Eu, meu amigo DJ Clay 2, somos o canal do YouTube intitulado No Bons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nesta bagaça deste canal e as novidades não param de surgir após o anúncio da nova DLC da segunda expansão de Destiny 2 que será lançada no próximo dia 8 de maio de 2018, que é intitulada A Mente Bélica. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo aqui da live da Band, eu acompanhei ao vivo. Não deu pra fazer streaming e traduzindo simultaneamente o que eles falavam, mas por um lado foi bom porque depois eu assistindo com calma a gravação nos sites da IGN e da vida eu consegui pegar informações que talvez ali ao vivo não fossem possíveis de revelar, então alguns detalhes poderiam passar batidos. Bom, os executivos da Band, eles começaram a live exibindo o trailer do prólogo aí com a Anna Bray, que vocês estão acompanhando ao fundo enquanto eu falo, o que já foi fantástico, assim, já deixar de deixar a galera sem fôlego. Vocês veem que a ambientação é em Marte, mais especificamente nas calotas polares de Marte, e surge um novo inimigo, na verdade um novo velho inimigo, que é a colmeia, mas a colmeia agora é uma colmeia congelada, vamos dizer assim, uma colmeia de gelo, escravos que têm pedaços de gelo, cristais de gelo no corpo, então um inimigo já conhecido, mas vamos dizer assim, com uma roupagem diferente. E logo no início o entrevistador, que conduziu a live, ele pergunta se será possível responder a uma dúvida que faz parte de todos os guardiões, se a história da DLC vai explicar o porquê do Rasputin aparecer, ser encontrado tanto em Marte quanto na antiga Rússia, na Terra. Eles disseram, os executivos da Band disseram que sim, que será possível responder a essa pergunta que não quer calar na história da DLC. E logo em seguida, eles iniciaram um gameplay de aproximadamente 15 minutos, de um novo modo chamado Escalation Protocol, que é uma espécie de horda composta de sete ondas de inimigos, sendo que depois das ondas 3 e 5 vão surgir baús com recompensas, como se fosse o final de um evento público, sendo que as melhores recompensas, elas vêm só quando a gente derrotar os chefões no final da sétima onda. Então, serão cinco chefes ao final da sétima onda, da horda, e esses cinco chefes vão se alternar de acordo com a semana. Numa nova semana, um novo chefe, e assim por diante, a cada reset semanal. Já no início da exibição desse gameplay, vocês podem ver, além da conhecida lança de Graviton, que como a gente já falou em vídeos anteriores, vai sofrer mudanças, assim como outras armas exóticas, a gente pode ver algumas armas únicas e inéditas, que até então não tinham em Destiny 2, e com toda aquela arquitetura que remete ao Rasputin, a mente bélica. Vocês podem ver, por exemplo, uma shotgun, depois eles exibem o gameplay com uma submetralhadora também, enfim, armas que serão recompensas únicas, só possíveis de serem dropadas nessa atividade específica, que é o Scalation Protocol, que foi o que mais tomou tempo aí da live, né? Foi o gameplay de praticamente 15 minutos aí, aproximadamente, que praticamente monopolizou aí a live. Por ser uma novidade também, né? A gente entende que por ser uma novidade eles deram destaque a isso, pra tentar resgatar os jogadores aí que já estão, ou já estavam, abandonando o Destiny 2, e sempre com o fantasma do Destiny 1 por perto, né? Eles tentando fazer algumas coisas que remetem ao jogo ou antecessor, como por exemplo, como já foi anunciado, o retorno da Surus, da Regime Surus, a famosa Regime Surus lá do Destiny 1, e a especulação de que estaria de volta também a Nenhuma Terra Além e a própria Quebra Gelo. Tá se especulando muito isso através de imagens que foram reveladas no teaser dessa transmissão ao vivo da Band. E essas armas que são novidades aí, elas vão ter perks únicos, habilidades únicas, e volto a dizer, só poderão ser dropadas nessa atividade aí do Scalation Protocol. E por falar em novas armas, é possível também ver durante o gameplay deles, algumas armas de melee attack, né? Como por exemplo, a já conhecida Espada de Crota, que dropa em algumas situações, e uma arma inédita até então no mundo de Destiny, que é chamada Valkyrie. É uma espécie de lança, na verdade ela pode ser usada como lança, os inimigos dando dano cabuloso, ou então você pode golpear no chão, também obtendo um dano em área, uma explosão, né? E consequentemente um dano em área, afetando vários inimigos. Pra finalizar o vídeo, eu vou falar sobre duas coisas que já eram promessa durante esse itinerário de desenvolvimento, que a Band vem divulgando já há alguns meses. E a primeira delas é o multi-emote, que eles exibiram aí durante a transmissão ao vivo, que vai possibilitar agora você equipar vários emotes ao mesmo tempo e poder alternar entre eles de forma mais prática. E uma outra coisa também, que eles dedicaram a segunda parte da live pra falar, e também estava previsto no itinerário de desenvolvimento, são as mudanças no Crisol. Sendo assim, a partir do dia 8 de maio de 2018, tendo ou não comprado a DLC, todos os jogadores de Destiny 2 poderão ter acesso às partidas ranqueadas e às partidas privadas. As partidas ranqueadas serão divididas em duas categorias, Valor Rank, Ranking de Valor, que o que importa é você completar partidas e ter uma dedicação pra poder obter recompensas, e o Glory Rank, Ranking de Glória, em que você pode ser penalizado por derrotas. E uma arma que eles exibiram, que será uma recompensa de quem entrar nas partidas ranqueadas, ela se chama Hedrick's Claymore, Um fuzil de pulso, segundo eles, vai ser poderosíssimo, e que vai ter um perk inédito em Destiny, que se chama Desperado, que vai poder fazer com que você aumente a cadência da arma, o fire rate da arma. Por último, e não menos importante, foi confirmado o lançamento do modo prestígio pra pronto de incursão, que a gente já conhece, Devorador de Mundos, e foi anunciado o novo antro de incursão, que vai se chamar Pináculo das Estrelas. Bom, galera, esse foi o resumo aí da live da Band, se eu tiver esquecido de algum detalhe, vocês deixam nos comentários aí, procurei traduzir o máximo possível aqui, volto a dizer, não fiz ao vivo, porque além de não ter condições, de não estar com a minha placa de captura, eu acho que eu teria perdido alguns detalhes, se tivesse que fazer a tradução simultânea, mas procurei depois com calma assistir ao vídeo, e trazer pra vocês aqui o máximo de notícias, o máximo de novidades possíveis aqui, que estarão à nossa disposição a partir do lançamento oficial da DLC, segunda expansão de Destiny 2, intitulada Mente Bélica. Espero que o vídeo tenha sido útil, tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiveram gostado do vídeo e não estiveram inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal, no Bons, os noobs também são bons, e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.